DJ Klo, DJ Klo, KD Black, Chip Remix, o melhor do Remix Cospel A alegria está no ar e com Jesus eu vou dançar Jesus, Jesus A alegria está no ar e com Jesus eu vou dançar A alegria está no ar e com Jesus eu vou dançar Vamos adorar A alegria está no ar e com Jesus eu vou dançar A alegria está no ar e com Jesus eu vou dançar A alegria está no ar e com Jesus eu vou dançar A alegria está no ar e com Jesus eu vou dançar